O Cálice foi levantado O pão entre nós partilhado O povo comeu e bebeu E anunciou o amor vencer Paz, por Deus do céu e da terra De novo, porque aos sequentos eternos Seguidos, os sábios do mundo escondes Teus gritos, os teus sequeridos escondes O Cálice foi levantado O pão entre nós partilhado O povo comeu e bebeu E anunciou o amor vencer Gente, deixai vir a minhas crianças Pois delas o reino será a herança Quem dão com elas o reino acolher Jamais, o reino jamais adescer O Cálice foi levantado O pão entre nós partilhado O povo comeu e bebeu E anunciou o amor vencer De nós, quem ser o maior vencer A dor, o mais pequeno, o reino Pois só, em ouro, nos demais servidor O reino, o reino, o reino Que Deus adescer O maior Cálice foi levantado E o reino, o reino, o reino Seguido, o reino, o reino Amade, o reino, o reino E o reino, o reino, o reino Amém.